Salve Circuito Cultural da UFMG, é um prazer estar aqui, salve senhoras e senhores que estão nos assistindo Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos O convite é pra viver essa experiência comigo, meu espaço de fritação, meus momentos de loucura aqui dentro do meu quarto A música é o que eu tenho de mais sincero, é o que eu tenho de mais forte em mim, o que eu tenho de mais verdadeiro É o que eu tenho de mais essencial, chega junto, vem com nós Mais uma preta marrenta, vinda da sua varrenta, dos esses sujos, puro, melhor que as letras, limpa e nojenta A caligrafia feia, rabos que na falta é normal, a soia boa, cheia de rebarba da espiral Em meio a tanta ideia, vivo por um triz, mas não tô na de crescer, tô na de firmar raiz Feliz quem diz e prediz, as diretrizes, cicatrizes, meus desafetos Entre filião e matriz, sou sim, eu quis, sou sim, mulher, se misturou a brisa Tipo chinelo no pé, tipo dame, borbulha no copo, arroz e feijão no prato Tipo saber que minha carne é mais barata do mercado Melodia tomocante, condução dos carros de pôr em cada laje, um mirante De quem ainda não foi, saudade da minha cesta, monar dos meninos sem medo Quando eu me inscrevi assim, cheguei na frase de efeito, mas já passou Voadão e nem eu, a missão sem medo, se é cristão, sei não, boladão Degustando que na história eu sou sabedoria, sou do início, eu piso até No meu tempo, nessa fé é sinistro Moleque, pata-topa, não sabe que é ideia de outra Rima tá firma na alma, nem pra derreter na boca É só viagem, quem não me entende, abusa, abusa do meu flow Do que o seu olho é seduza, ideia transmissional Cada vez eu solto o meio, a cruz é da quente aqui Ideologia difusa, eu não tô mais confusão Não vou nem trocar de blusa, etiqueta pra quem tem Muita gente tem, não usa de mim Fui agora, viva eu canto, eu te amo, catuza, só pilha, bundaça Que a minha liberdade assusta, não aguenta, vou com umas cuja Vixe uma caracuça, liberdade fatal, a vitícia de vedosar Mas não quero uma loja, castelo, vem carro forte Tenho a data, quando eu sou me considero uma mulher de sorte Sorte A reguinha do meu porte, luta pra mim É disso, muito pra mim, é a morte Eu nasci do lado louco, sou sonhante, muito queiro Não sou muito queiro, não sou muito queiro Entre castelas, ladeira, ninho dos mundos Mas pego uma, na carasa, sou de primeira Nunca traz a luz em seu corpo Tô de poder, esse é o meu ritmo Sou minha artista e cor A casa do rodo só é pra nós Não mais que todo turismo Pedra preta que eu tenho Conheço nesse tempo Quer saber quem eu sou É só saber da vida eu tenho Quer saber quem eu sou É só saber da vida eu tenho Quer saber quem eu sou É só saber da onde eu tenho Da pele preta Do olho seco Na área esbacada Cabelo do meu chão Da pele preta Do olho escuro Nariz batata Cabelo dura Eu sou Eu sou Eu sou daqui do nó Escreve a planta Minas Gerais Que verão nas neves Brasil 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 Planeta Terra Bré E o medo E o medo E o sorriso Que anestesia Cada fantasia Blue Vermelho Que inflama No fundo Do seu sorris E por isso Eu sinto que eu preciso Pra sua energia azul Já inundou meu azul Morte é seu perfume Desculpa Eu sinto ciúme Seu olhar de vagalume E outros pontos Cardeais Do meu coração E outros pontos Cardeais Imaginação Eu acelero Pela marco Túlio Atropelo Engulo Meu orgulho Depois juro Que era TPM Agressiva Me sinto tão depressiva E te desejo Fuga dos TPM O nosso amor É o crime Não é o creme Sangue ruim Não treme Não parece Carma Nossos castelos Nossa função Seus distúrbios Minhas neuroses Fazendo fusão Entrando em combustão E a gente é tão Afon da pele Duas almas Suicidas Nosso medo É tão pequeno Nosso saldo É tão pequeno Nosso beijo Tem veneno E eu me apaixonei Se julgo Nem sei Eu só me apaixonei E já não sei De mais nada Como não sair Dos filhos Se não pensamos Em filhos E o motivo É o racismo Como não sair Dos filhos Se a loucura Que tem nome E gritar No meu ouvido Não vacila Com seu ombro Mas quando eu olho Nos seus olhos Tudo ganha calma Tudo ganha alma Tudo em mim Se acalma É que eles são Da mesma cor que os meus Deus tem que sente O mesmo amor que eu A nossa pele Tem a cor de Deus Tem a cor de Deus Tem a cor de Deus Nossa pele Tem a cor de Deus Tem a cor de Deus Tem a cor de Deus Como não sair dos filhos Se nós não temos mais nada Vários aluguéis vencidos Só camisa marrotada Que eu vesti Depois que a gente fez amor Depois você tirou Pra gente fazer Amor de novo E eu vesti seu corpo No meu corpo A gente é pouco Revolta é pouco E nós dois tem de sobra E essa rebeldia E esse ódio De cada dia Meu bem É tanta briga A culpa é do sistema E o avitite dobra Cada um com sua ignorância Armados de arrogância E a gente se cobra A gente se cobra Preto a gente se fere tanto Nós adoecemos juntos Depois O que que sobra? O que que sobra? O seu olhar me cura Então olha pra mim Só mais uma vez Tem algo de ancestral No amor que a gente fez No amor que a gente faz Existe algo de paz Algo de África No amor que a gente faz Memórias ancestrais Sonhos reais No amor que a gente faz Tem algo de paz Algo de África No amor que a gente faz Algo que a gente faz Também, também Deu bem de aspirar Mas quando eu olho Nos seus olhos Tudo ganha calma Tudo ganha alma Tudo inicia calma É que eles são Na mesma cor que os meus Eu sei que sente O mesmo amor que eu A nossa pele tem a cor de Deus Tem a cor de Deus Nossa pele tem a cor de Deus Nossa pele tem a cor de Deus Ah, essa aqui é de amor também, ó Mulheres, virgem, vem, que temem Se enredando, se arredando Se tem confusão de se serem Eu meço outra onda Dormar seus instintos é o que arianas querem Você diz que vai me dar pé Eu abro as asas uma outra vez E vou só até onde eu puder Você repete aquele eu te avisei E no assim das coisas lembrar Seu cheiro acalma a minha confusão São tantos os meus exageros Você elogia o meu cabelo Eu morro de tesão Mas até onde der É só vizinho caixão E até onde der Eu vou me acertando Enquanto eu me der Você vai me aceitando E se você quiser A gente vai A gente vai se amando Me tira do chão, bebê Me tira do chão, bebê Me tira do chão, bebê Pra onde o vento me levar Se eu toque minha boca Se eu beijo Eu vejo meu corpo Que pano no ar A arte chamou, bebê Pra onde o vento me levar Me vejo nos olhos do vento E tem um momento bom pra relaxar Basta o pesto Tenção pra acompanhar Taurinos comem Deitando Com suas ideias E tons que desvendem Mulheres que jenvem Que entendem Se enredando Se arredando Conceitem com função Que se inserem Eu venço outra onda Domar seus instintos É o que a Ariana Quere Até onde Até onde Há um pouquinho mais de um mês Eu lancei meu segundo álbum Fugiu, Rotas de Fuga Pra Quilombamento Tá disponível Nas principais plataformas Digitais Que eu tenho o prazer A honra De apresentar pra vocês aqui Te mando uma esquina de armário Armando meu novo cenário Armando meu próprio trabalho Com convicção pra asgar Cartas marcadas Nesse baralho Homem é falho Mulheres trazem marcas Que dói pra caralho Desculpa a mão Nem sou de falar palavrão Palavras caindo no vão Palavras caindo no vão E quem chama o nome de Deus em vão É porque não sabe Que a senhora é muito ocupada E eu te prometi Pegas na barria Que é pra compensar Os banhos na bacia Em tempos de dias São quentes e de noites São frias E de noites são frias Mas tudo que eu tenho é contar Na caveira E uma cima guardada Na ponta da minha caneta E aquela vontade de vencer as dentes Que começam na minha mente Agora eu pensei Finalmente Entendi Que o tempo não mente Passe e arrasta Implacavelmente Tudo e todos Que vê pela frente Carre a frente Os rolês indiferentes Os mais sorridentes Seu corpo docente Seus papos fúteis Só sua cuidade E seus pentes Não foram feitos pra gente Que que cês querem da gente? Tiraram tudo da gente Mas hoje eu ressujo Leoa, sabana É olho por olho É dente por dente Se um de nós cair Vai cair Um de lá Se um dos meus quer subir Ajuda a levantar E põe-nos nos pés Põe-nos nas fotos O que que aqueles Põe-nos bebendo ali Enche meu copo Enche meu copo E põe-nos nos pés E põe-nos nas fotos O que que aqueles Põe-nos bebendo ali? Meu preto vem Deita do meu lado Fica calado Veja minha nuca Eu me arrepio Ele me abraça Eu suspiro Estou ficando maluco Ele nem imagina Que eu tô a milhão Na pista Ideação terrorista Puta Quando ele me conta Que tomou outro Pulão dos polícia Morte aos racistas Veja minha boca Bebe os veneno Que eu passo sozinho E me fala Calma, vai ver Eu repeti A nossa união É política E eu sinto paz No caos E não saber Quando entra o próximo cachê Mandando equilíbrio Onde papo De carteira e calcinha Já virou triste Quase cinco anos Entre xeropes e lanche Eu ainda contando moeda Dando pulão Nos bala Pra estudar Encontraria Quem contava com a queda Vou construir vitória Com vibrânio Vomingo E por todo bom Acandando Ebedo tombo Novo quilombo Nosso orgulho Nos versos que eu canto Se um de nós cair Vai cair Um de lá Se um dos meus peço tem Ajuda a levantar E põe nós nos bailes Ó, ó, põe nós nas foto Ó, ó, que que aqueles boys tão bebendo ali? Enche meu copo Enche meu copo E põe nós nos bailes Ó, ó, e põe nós nas foto Ó, ó, que que aqueles boys tão bebendo ali? Vizinha, você ainda é do barulho Rolê de respeito por esse barulho Uma dose de sonho Eu trouxe do subúvio Que é pra minha sobrinha Cantar com orgulho Eu lutei Não dormi no barulho Eu cavei Poços no meio do embulho Fugir do que tinham pra mim no futuro Traz em minha rota Quebrando seus muros Fugir do que tinham pra mim no futuro Traz em minha rota Quebrando seus muros Fugir Fugir Eu fugi Eu fugi E põe nós nos bailes Ó, ó, ó E põe nós nas foto Ó, ó, ó Que que aqueles boys tão bebendo ali? Enche meu copo Enche meu copo E põe nós nos bailes Ó, ó E põe nós nas foto Ó, ó Que que aqueles boys tão bebendo ali? E põe nós nas foto De conhecimento De educação Dinheiro na combi Saúde tá de novo Enche meu copo Enche meu copo Enche meu copo Vestos cortam minha pele Eu fechando meu corpo Em você penteando Aguando o gosto Tento manter a calma Pra não ficar mais fraca O sol fica vermelho Faz minha luz opaca Minha saia sobre o céu Meu olho amarejar Entre a morte e o mar Meu peito atrovejar Minha saia sobre o céu Meu olho amarejar Meu olho amarejar Entre a morte e o mar Meu peito atrovejar Eu dizia que não Ele insistia Eu trancava o portão Ele invadia E jurava paixão Eu gritava Eu gritava Mas ninguém me ouvia Eu chamava Senhor Santa Maria Compaixão Tem compaixão Eu dizia Que não Ele insistia Eu trancava o portão Ele invadia E jurava paixão Eu gritava Mas ninguém me ouvia Eu chamava Senhor Santa Maria Compaixão Tem compaixão Tem compaixão Eu senti medo e frio Puta que pariu Meu mundo caiu Fingi que não vi O Cláudia arrastada Pela viatura Ela tinha nome Tinha filho Filha Tinha uma família Mas sentiu a ira E seu sangue Clama nas ruas Pede justiça Eu só peço misericórdia De quem são as balas Que mataram Maria Ali Hein? Eu sei quem tá comigo Nos chamam de bandidos Mas vão ser feridos Com o mesmo ferro que vem Tudo que eu sinto É ódio Eu Mama África A felina indomável Que corria Livre pelos campos Logo eu aqui Docilizada Sob o corpo tingido De um colonizador E ele gozou Sem dó E sem dor Enquanto eu voltava De ônibus Do meu trabalho Meu tio passava a mão Nas minhas pernas Eu tinha oito anos Ele era grande De forte E rezando ser forte E rezando pra hoje Ter sorte Entre os que me gritam tesão E os que declaram paixão Eu peço a Deus pra ter compaixão Porque estupro não tem nada a ver com sexo É uma questão de dominação Herança da colonização Índias e pretas Te contariam com muita precisão Que de um estupro Nasceu o Brasil Nossa nação Sorriso divino Sacástico, alegre, cruel e inocente Sou ginga de leve, suave, no ouvido Sou doce, proposta e decente Brisa, infetuosa, olé de tempestade Sou vento no litoral Perigo, arte do combate de honrada Essência, mundo natural Sou anoteceiro, perfume da roça Fogo e catolina Erva venerosa, mal intencionada Amada, atilosa Não pia na mira Que eu sou cabulosa Pós-prostiça, poderosa Pareço trajo A embalagem não mostra Conteúdo, mulher corajosa Não prende essa testa Que eu não sou verdurosa Inteligente, prontado, espixita Celeste, evidente, lutama Sem ser diferente Acusou o cabelo dos olhos Estraçado com o poder da mente Sou arma, leitou Armadilha, atraente Doce, fatal, ressuscível e quente Brito do sol, nuances da lua Escuando a pele nua Temperado, conceito, recitindo Urbano, silvestre, fuzi, festim Dama na noite, sua galigninha Me guardo pra você Só me trago pra mim E não espero ter isso tão doces assim Não espero flores Pronto, meus jardins Queres que eu pare Por um freminho Chego aqui pelando E vou até o fim Na parede Encosta na parede Racistas, machistas Otários na parede Na parede Encosta na parede Sagaz, inomavelmente, rap Voz do mantrolado Entre com o miclap Tem os meus espinhos Recebem meus defeitos Não me emociono Com frases de efeito Confeito som de carapuza Essa aqui Terremetente certo Sete, faz, entes, faz mentiras Já que você se julga Tão esperto Caminhando e cantando Vamos embora Porque meu momento É sempre agora Vou aniquilar E me sentir mentira Quem é de verdade Faz a hora Poeriza ou bana Que solta os versos Como se fosse um comferóis Profetiza insana Que dispara as verdades De maneira louca Frenética tos Muitos mulheres Sabem o alçado Vem cá calar a minha voz Entrepidez, coragem Acachadora, nada Eu sou a fêmea mais veloz Sou bom doce Pra minha só sistema Solução pro meu próprio problema Liberdade pra minha algema Sou aquela chama Vermete que crema Sou a mulher ousada Sem vergonha A garota inocente Que sonha Do meu nariz É achada Sou dona Muito prazer Eu não espero beijos Tão doces assim Não espero flores Panto no meu jardim Queres que eu pare Põe o frame Ou chega com o pelano E vou até o fim Na parede Encosta na parede Racistas Machistas Otários Na parede Na parede Encosta na parede Quem duvidou E me criticou E seja quem for Que desacreditou Da mina que eu sou Se enganou Quem duvidou E me criticou E salve bem Ó Filha da mata selvagem Manda o vento Trouxe tempestades Encontro de água Providas De todas as iniquidades Contestadoras de regras Sem mole Precisa comédia E nossos domínio Vocês não entram Seus merda Minha mãe tem depressão Ressurgir do fundo do mar Conhecimento Um maio na mão A fúria pra estraçalhar Fortalecendo guerreiras É outro patamar Todo cuidado É pouco Porque o Europa Não vai nos matar Vendo ando com rainhas Me diga de cozida Liga que hoje é dia De embrajar com as mais lindas Condição é operante E não vou atingir o monte Sou preta cabulosa Pérolas negras Nem de longe Eu tô de moto e zone Brilhos eu amo curto Quero batata Não come Sou mulher e cê não come Preta que cê faz É fome Porque é dois vírus Pra dizer que é mais homem Reconhece é de longe Mas tá não me consome E logo já mete um pé Se não vai passar vejone Não me vê No enxome Por isso não pego zika Conta dele é bem tratada Faz o mel Que uma delícia Pérolas negras Na parede na sua concepção Abriando autenticamente Sua cosmovisão Atitude tá Metalúdica Favela Vai reinar Erguendo construções Vamos lutar Pereta Lívio caiu E aí cê vem Batamara Junta no topo Pois nós estamos E na Salve 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 Circuito FMZ Em casa É nóis поступando Salve Sabe É nóis Eu não sou Ah swimming Ah 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 Ah